Olá, sou Tamir, engenheira de produção, tenho 27 anos. Eu sempre morei em Cruzeiro, interior de São Paulo, mas em fevereiro deste ano me mudei para Nova York para trabalhar como ao pé para professuar o meu inglês e adquirir a experiência de vida. Eu trabalho desde meus 27 anos e desde sempre eu busquei novos desafios, adquiri conhecimento e cresci na minha carreira. Falando em desafio, eu lembro quando eu era aprendiz na indústria onde eu trabalhava. Eu ajudava todos ali na área de qualidade e engenharia, mas eu dava um suporte especial para uma gestante, que eu ia fazer as atividades dela lá na frente. E um dia eu a ajudei a fazer os gráficos de indicadores de performance para serem apresentados por ela na reunião de performance mensal para os gestores, gerentes e diretores. E o interessante é que ela teve que se ausentar no dia para uma audiência médica. Ela me ligou e falou assim, Tamiris, vai lá, confio em você. Lógico, me deu um frio na barriga, mas eu fui. Eu estudei os gráficos e enfrentei a reunião. Eles me fizeram algumas perguntas, as que eu sabia, eu respondia com firmeza e teve um que o diretor fez. Eu não sabia, mas eu não podia mentir. Eu falei, olha, não sei a resposta, mas acabando a reunião, vou verificar ali do retorno. E assim foi feito. Trinta minutos depois da reunião, dei o retorno que ele precisava. Eu falo que é um desafio porque para uma garota de 20 anos, imatura, enfrentar uma reunião onde não suporte não estaria, foi um grande desafio para mim. Bom, em um momento que eu sinto muito orgulho de mim mesma, foi a decisão de vir para os Estados Unidos. Porque eu já tinha meu emprego fixo numa grande empresa multinacional. Eu já tinha me formado na universidade, eu já tinha vivido uma experiência de intercâmbio de um mês nos Estados Unidos. E em meia pandemia eu tomei a decisão de jogar tudo e viver mais uma experiência de mais de nove meses nos Estados Unidos. Então eu deixei para trás, família, namorado, emprego fixo, e eu vim para cá. Saí totalmente da minha zona de conforto. E depois disso, barreiras caíram na minha mente, que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo. Bom, essa sou eu. Estou aqui com muita garra, com muita vontade de aprender e enfrentar novos desafios. Eu acredito que eu cumpri minha missão aqui e eu estou pronta para voltar para o Brasil e para começar numa empresa como a Coca-Cola Fensa.